Porque hoje, com a redução penal, o que eu acho? A redução penal é uma tentativa de jogar para o jovem os erros da sociedade, do Estado brasileiro. O jovem, a partir do ócio, a partir da falta de ocupação, ele entra no perigo da droga, no perigo do banditismo, etc. Então, à medida que o Estado brasileiro propõe para este jovem, que está no perigo da sua formação pessoal, do seu caráter, lhe ocupar, como é que se ocupa o jovem? Dando escola, educação, quando, no momento adequado, lhe dá emprego, etc. O jovem, naturalmente, terá outro caminho na sua vida, e não o caminho da violência, do ódio, do ócio, da droga. Entendeu? Então, isso é de responsabilidade do Estado brasileiro. Eu acho que o Estado brasileiro já está tomando alguma iniciativa, já está... Então, por exemplo, a escola de tempo integral é uma saída para a educação deste jovem. Então, ocupa o dia todo deste jovem a se educar, a se preparar para a vida, a se preparar toda. Uma escola de tempo integral, educação normal, profissionalização, o esporte, o lazer, a cultura, tudo isso são instrumentos para poder formar este jovem, e não cair no ócio, não cair no banditismo, na presa fácil da droga, do narcotraficante, que é o que acontece hoje com a nossa juventude. Já que nós tocamos nesse assunto... Mas, mesmo assim, ele, nesse sentido, ele ir para a reclusão, lá dentro o Estado brasileiro é obrigado a preparar para, quando ele sair de lá, ele ser resocializado. Então, daí a importância deste projeto. Com certeza. Falando na redução da maioridade penal, tem algumas correntes, muitas correntes dentro do Congresso Nacional Conservadoras que estão apoiando esse tipo de iniciativa. A posição do Partido dos Trabalhadores é clara, nós não queremos esse tipo de ação, e sempre ver pelo lado da educação e da formação do jovem. O senhor acha que iniciativas como essa, que o senhor teve, podem contribuir para evitar que esse jovem, apesar dele ser agressivo agora na adolescência, evitar que ele, quando saia de uma instituição, de um presídio, ou de uma febenda à vida, esse jovem volte a cometer crimes? Pelo menos você pode dar uma tentativa de resocializar esse jovem? Eu não tenho dúvida nenhuma. Esse é o instrumento de, quando ele está no Recruzo, o Estado brasileiro cria oportunidade, que ele não teve aqui fora, oportunidade de se educar, estudar, um curso profissionalizante, para quando ele sair de lá, ele já vai direto, ou para o emprego, ou continuar os seus estudos, e se preparar mais ainda. Com certeza ele não está. Os métodos educacionais, os métodos pedagógicos que vão ser usados lá, são exatamente para assegurar a sua...